Vamos aos destaques de hoje. Pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz estudam os animais silvestres mais caçados do Brasil para tentar prever novos surtos e epidemias. No dia do professor, vamos mostrar a rotina desses profissionais que tiveram que se reinventar nos últimos dois anos para poder ensinar. Discutir também a retomada das aulas em Minas e a valorização desses profissionais. Também vamos falar de injúria racial. Depois de dois casos serem registrados essa semana em Juiz de Fora e Belo Horizonte. Tem ainda as dicas de programação da Agenda Cultural e os vídeos que se tornaram virais na internet e depois são capazes de mudar a vida de algumas pessoas. Tudo isso com a participação dos jornalistas Ricardo Ribeiro de Juiz de Fora, Sabrina Silva de Barbacena e Laura Marques de Belo Horizonte. É agora no Diverso em Rede. Uma boa noite. O mundo político aguarda ansioso pelo relatório da CPI da pandemia no Senado. E o assunto repercutiu na imprensa nesta sexta-feira. No Estadão, o foco foi o relatório da CPI da pandemia. O senador Renan Calheiros disse que o relatório deve indiciar o presidente Jair Bolsonaro por 11 crimes. Outras 40 pessoas vão ser indiciadas pela atuação na pandemia, segundo o jornal. Outro assunto é que os Estados Unidos vão abrir suas fronteiras a partir de novembro para vacinados contra a Covid-19. No All Destaque foi a conclusão do Ministério Público sobre uma ação da PM que matou um jovem de 21 anos no Rio de Janeiro. Ele foi arrastado pelos policiais do local onde foi baleado. Outro assunto foi o cenário político. Após uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com lideranças do Banco do Brasil e da Caixa Sem Paulo Guedes. O relatório da CPI da pandemia e a crítica dos governadores com a nova proposta da taxa fixa do ICMS também estiveram em pauta. Na CNN, a fala de Arthur Lira sobre o impeachment repercutiu. O líder da Câmara dos Deputados disse que o impeachment de Bolsonaro seria a solução extrema. Outro foco foi a perda de R$ 32 bilhões pelos estados com as mudanças no ICMS. E o estado de Minas trouxe uma análise sobre o controle da pandemia no Brasil se comparado a Belo Horizonte e a situação do cruzeiro com greve de jogadores e crise interna. E a Organização Mundial da Saúde lançou uma missão que pode ser a última chance para descobrir a origem do novo coronavírus. Olha, as duas hipóteses que estão na mesa já são conhecidas. Ou foi um animal, talvez um morcego, que transmitiu para o ser humano, ou foi um acidente num laboratório em Wuhan, na China, onde acredita-se que tudo começou. O chefe da OMS, Tedros Adhanom, disse que 26 especialistas de diversas nacionalidades formam o grupo que vai pesquisar a origem da Covid-19 e de futuras doenças. Sobre o novo coronavírus, os cientistas vão analisar todo o material que já foi coletado e produzido por missões anteriores que estiveram em Wuhan. Há, inclusive, amostras de sangue que podem ajudar a identificar como a Covid-19 começou. A China rechaça a hipótese de que a doença surgiu a partir de um acidente em um de seus laboratórios e sugeriu que a OMS também busque a origem em outros países. Wuhan é um importante centro comercial chinês e recebe estrangeiros de todos os lugares. A China, desde o começo da pandemia, questiona se o novo coronavírus saiu mesmo da cidade ou se foi levado por viajantes. O fato é que os primeiros casos de que se tem notícias surgiram lá, em dezembro de 2019. O governo chinês alertou a OMS e, em janeiro, fechou a cidade, impôs um lockdown rigoroso e, em pouco tempo, controlou a doença. Mas o vírus já tinha se espalhado para o resto do mundo. Em março, a OMS decretou a pandemia. Até hoje, a origem da Covid-19 não foi confirmada. A Danon não descartou mais uma viagem da equipe à Wuhan. Ele disse que é preciso descobrir como tudo começou para que outras doenças sejam evitadas. Olha, e 120 animais vão ser sacrificados na cidade de Marco, no Ceará, após a morte de oito porcos por peste suína. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Ceará, os animais pertencem a propriedades vizinhas de onde o surto foi identificado e vão ser sacrificados para evitar a disseminação da doença. Todos os produtores vão ser indenizados por cada animal. E ainda como medida de segurança, um cerco de 3 quilômetros vai ser criado para monitorar animais também de outras fazendas da região. A peste suína clássica, PSC também conhecida, é febre amarela ou cólera suína, perdão. Febre ou cólera suína, são muitos nomes. A gente, inclusive, está trazendo esse caso porque já foi identificado outras vezes. Ele é causado por um vírus e ele afeta suínos domésticos e selvagens. Mas ele não traz riscos à saúde de outros animais e nem para a saúde dos humanos. O estado de Ceará não faz parte das zonas livres de peste suína clássica do Brasil, que são locais onde não se registram casos da doença desde 1998. Ele é composta por 15 estados, entre eles Minas Gerais e pelo Distrito Federal. E a gente vai continuar ainda com esse assunto porque os pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, eles estão também estudando alguns dos animais silvestres mais caçados no Brasil para tentar justamente prever aí novos surtos e, claro, possíveis epidemias. E até o momento já foram identificados mais de 160 organismos como vermes e bactérias presentes em cerca de 60 animais silvestres. A ideia é justamente conhecer para tentar evitar novas pandemias. Pois é, fica todo mundo preocupado, a gente sabe disso. Mas para falar sobre esse assunto eu quero chamar agora a jornalista Laura Marques de Belo Horizonte. Laura, uma excelente noite para você, uma boa sexta-feira. Olha, a gente fica nessa expectativa, na preocupação, na verdade, mas para as pessoas nos entenderem, é importante pesquisar para evitar que um caso como esse que aconteceu na China surja de repente, pegue todo mundo de surpresa e a gente não saiba como controlar aí um novo vírus. Não é isso mesmo, Laura? Uma boa noite para você. É isso mesmo, Elias. Boa noite a você e também aos nossos telespectadores. Sim, há vários cientistas no mundo todo que estão tentando mapear esses vírus, mas também bactérias, fungos, diversos tipos de micro-organismos que poderiam ser capazes de criar uma pandemia. E segundo os especialistas, os infectologistas apontam que daqui para frente, as pandemias devem ficar cada vez mais comuns no mundo, né, Elias? Então, daí, por isso, a importância de se mapear esses micro-organismos, de entender, de tentar antecipar o que pode vir pela frente. Por quê? Nós vivemos hoje num mundo globalizado, né, em que as pessoas circulam com muito, muita facilidade. Então, o espalhamento de uma doença é muito rápido. A última grande pandemia que a gente teve, né, na dimensão dessa pandemia do coronavírus que a gente vive hoje, foi a gripe espanhola. Lá em 1918, 1920, nesses anos, nesse intervalo aí, foi que aconteceu a gripe espanhola que também causou um grande estrago no planeta inteiro, como a gente está vendo o coronavírus fazer agora, né, em todos os países. Então, houve aí uma janela de mais ou menos 100 anos, né? Agora, essa nova janela, né, pode ser bem mais curta, segundo os especialistas, os infectologistas. Porque, atualmente, se uma pessoa é infectada, ela circula e se encontra com centenas, milhares de pessoas numa mesma semana, por exemplo. Então, o espalhamento de doenças pode acontecer com muito mais facilidade. Por causa disso, os cientistas estão, então, se dedicando a investigar vírus que existem, por exemplo, nos animais ou na natureza e que poderiam vir a infectar seres humanos. Como você falou aí, Elias, esses vírus, essas bactérias, surgem primeiramente nos animais e aí vêm para os seres humanos a partir dessa interação. Então, por exemplo, a criação de animais, bovinos, suínos, aves, a gente precisa estar de olho nessa interação. A vigilância sanitária trabalha exatamente para isso, para investigar essa interação e evitar que haja algum tipo de mutação nos vírus que possa vir para os seres humanos e aí provocar todos esses danos que a gente está vendo acontecer agora com o coronavírus. Elias, tem essa iniciativa da Fiocruz, mas existem outras. Muito recentemente, no final de setembro, inclusive, houve uma conferência de 60 anos da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, da FAPESP, e nessa conferência, vários especialistas, vários cientistas apresentaram estudos que estão sendo feitos exatamente no sentido de mapear novos micro-organismos que possam vir a causar pandemias. Por exemplo, existe a professora Esther Sabino, lá da Faculdade de Medicina de São Paulo, da Universidade de São Paulo, que está verificando a presença de arbovírus nas populações do mundo todo em parceria com cientistas do Reino Unido. Para isso, estão sendo utilizados, por exemplo, os bancos de sangue. E aí, nesses bancos de sangue, são analisadas a presença dos vírus, dos arbovírus nas populações. Então, Elias, existem, sim, diversas iniciativas. Aqui em Minas Gerais, o órgão responsável por analisar a presença de vírus, de diversas doenças, como vaca louca, febre aftosa, é o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, que faz esse trabalho junto aos produtores rurais. Então, sim, a gente precisa dessas iniciativas para tentar nos proteger de futuras pandemias. Elias. Ô, Laura, inclusive a gente falou aqui agora há pouco sobre a situação na China, né? Que os cientistas tentam descobrir de onde surgiu o coronavírus, se realmente veio do morcego, se fugiu realmente o vírus de um laboratório. Muitas pessoas até pensaram que pudesse ser uma teoria da conspiração. Mas, na verdade, esses estudos acontecem porque na China possui já um espaço, né, justamente para essas pesquisas. Então, daí que surgiu essas ideias, daí que surgiu toda essa questão. E nós sabemos também que epidemias, elas sempre acontecem. Infelizmente, é algo que parece que a humanidade não vai estar livre delas. Mas a gente tem que buscar realmente formas aí de tentar conter a disseminação de um vírus e, principalmente, né, de evitar que outras pessoas também acabam perdendo a vida de uma maneira tão rápida, né, como é que foi agora com a situação da Covid-19. Laura, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. A gente continua falando sobre pandemia. A Secretaria de Estado de Saúde informou que o número de contaminações por Covid-19 em Minas se encontra num nível estável. A razão apresentada foi a velocidade da vacinação, que também diminuiu o número de casos no país. Pelo menos 523 cidades mineiras não registraram óbitos pela doença no último mês. Olha só a coisa boa. E, além disso, mais de 780 municípios de Minas iniciaram também a imunização de pessoas acima dos 12 anos. E a Fiocruz também informou que a média móvel de mortes por Covid-19 é atualmente a menor no Brasil desde abril de 2020, ou seja, pouco ali no início da pandemia, né. E, de acordo com a Fundação, o índice de casos de síndrome respiratória, por consequência do vírus, também está estável no país, levando em conta os relatórios das últimas três semanas. E agora a gente vai ver também como é que está a situação aqui da vacinação em Minas. Olha, nas últimas 24 horas, Minas Gerais aplicou mais de 300 mil vacinas contra a Covid-19. A cobertura vacinal no Estado em pessoas com mais de 12 anos está próxima dos 85%. Já a segunda dose está acima de 53%. Como vocês estão vendo aí na arte também, o número de casos aumentou, né. Está 2.170. A gente já pediu também nota para a Secretaria de Estado para tentar entender se, na verdade, esses números são realmente de transmissões ou se são também atualizações aí de fatos antigos. Vamos continuar acompanhando e traremos aqui na segunda para você. E no próximo bloco nós vamos falar de injúria racial. Nós vamos trazer dois casos que aconteceram nessa semana no Estado. É rapidinho, a gente volta já já. Em casa, no trabalho, no carro. A Sucesso FM é sua melhor companhia. A informação precisa. A comunicação com interatividade. O esporte vibrante. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos. Música, convidados especiais, os assuntos do momento. Tendências da moda, dicas de beleza e bem-estar. Direto da redação, você vai ficar por dentro da notícia. O mundo dos famosos não para e aqui você vai saber de tudo. Música, convidados especiais, os assuntos do momento. Vamos fazer hoje um risoto de vegetais, receita maravilhosa. Música, convidados especiais, os assuntos do momento. Quero todo mundo fazendo essa receita e me mandando foto depois. Música, convidados especiais, os assuntos do momento. Vamos experimentar? Vem aí, em breve, aqui na Diversa. Música, convidados especiais, os assuntos do momento. Já estamos de volta. E em Juiz de Fora, uma motorista de aplicativo denunciou uma outra mulher por injúria racial. Muita gente se confunde. O que é injúria racial? O que é o racismo? Olha, a injúria racial, ela acontece quando alguém tenta ofender a outra pessoa com base em sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência. E a gente também conversou com a vítima. Vamos conferir. A motorista de aplicativo, Ada de Souza, conta que foi vítima de injúria racial após defender um colega de trabalho que havia sido agredido depois de uma corrida. Ela fala que a ofensa veio da esposa do suposto agressor. Como não tinha o número da casa, nós gritamos pelo nome da pessoa e ela veio. Bateu a mão no beral da área dela e falou, não acredito que vocês vieram aqui. Eu falei, viemos para você responder o ocorrido. A lesão corporal contra o colega. Ela falou, sua macaca, sai da minha porta. De acordo com a Ada, a polícia militar chegou e até o local para verificar a situação de agressão e presenciou o suposto flagrante de injúria racial. Então ela desceu no meio dos policiais e eu questionei a ela a injúria que ela tinha feito. E ela falou, por quê? Porque eu te chamei de macaca? Não, você é uma macaca. Isso na frente de todos os policiais ali presentes. A Ada então foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra os fatos. Ela não atingiu o som, ela atingiu um povo. Ela atingiu um agente por trás que vem sofrendo com esse preconceito há anos. E ela precisa saber que no Brasil, mesmo muitos fazem a luz de que não viu o que ocorreu comigo, existe injustiça. Pois é, a polícia militar disse que não vai se pronunciar sobre o assunto. Não vai, mas deveria, né? Porque é um assunto sério que precisa ser discutido e, claro, combatido. Eu vou chamar agora os jornalistas Ricardo Ribeiro e Laura Marques que estão aqui já comigo. É muito triste a gente perceber. Nesse fato, são várias situações que me deixaram indignado mesmo, né? O primeiro deles é que foi uma mulher que esteve ali, né, diante de uma situação como essa, tentando humilhar, de certa forma, uma outra mulher justamente pela sua cor. Um país tão machista, um país tão complicado como o nosso, onde as mulheres deveriam se unir, dar as mãos. A gente percebe que as pessoas querem, até mesmo nessa situação, né, parecer que por causa da sua cor, por causa da sua etnia, enfim, você é melhor do que o outro. Isso, claro, não condiz com a realidade. Por isso, eu queria saber também, Ricardo, se esse caso está sendo investigado, né? Afinal de contas, a polícia não quis se manifestar, mas uma apuração, sem dúvida, será necessária em relação a isso, né? Uma boa noite pra você. Boa noite, Elias. Boa noite a todos. Olha, esse caso, ele é tão ou mais grave diante de um outro problema ou de uma outra situação que aconteceu nessa mesma ocorrência. Porque isso aconteceu inicialmente com o motorista de aplicativo, que estava envolvido numa denúncia de agressão. Posteriormente, chegaram na casa dessa mulher, que seria companheira desse rapaz que teria agredido o motorista de aplicativo. E aí começou essa outra ocorrência que gerou esse caso aí, que envolveu aí essa mulher de 37 anos, que está sendo acusada aí por essa outra motorista de aplicativo, que é colega do motorista vítima. Mas, mais grave, é que o motorista de aplicativo, presidente da associação aí que representa o segmento, Conversei com ele agora há pouco, o sóster de Josué, e ele disse que a polícia teria presenciado essa injúria, teria presenciado essa agressão verbal. Isso aconteceu na frente da polícia militar e não foi feita a ocorrência por conta, mesmo os motoristas de aplicativo, as pessoas denunciando, e o policial, e ela teria sido agredida verbalmente na frente de um policial, segundo o presidente da associação que representa, então, esse motorista de aplicativo. O caso está sendo investigado, algumas pessoas já foram ouvidas. A polícia militar apura o caso de forma administrativa por conta da participação desse policial militar que não teria feito esse registro na ocorrência, inclusive esse policial militar já foi identificado. E a polícia civil tem trabalhado também em duas frentes, ouvindo as pessoas envolvidas, e aí o caso paralelo que envolve a polícia militar e esse policial que não teria ou teria se omitido ao fazer esse registro no boletim de ocorrência. Por isso que eu disse no início que é tão ou mais grave como o nosso tema principal aqui, que foi essa agressão verbal, Elias. Sem dúvidas nenhuma, Ricardo. E é muito triste a gente pensar, como eu acabei de dizer aqui agora, que uma mulher ofende a outra, utilizando a cor para poder tentar sentir superior ou melhor. Na verdade, o que nós estamos vendo é o retrato do nosso país, que muitas das vezes fica escondido, né? Claro que essa motorista está aí lutando, muitos outros motoristas estão junto com ela também, tentando fazer justiça, mas nem sempre é isso que acontece, viu? E Laura, parece que aí em Belo Horizonte também teve um outro caso envolvendo uma modelo jovem. Conta pra gente um pouquinho sobre essa história. Sim, Elias, tivemos um caso bem parecido de injúria racial aqui em Belo Horizonte muito recentemente. No final de semana passado, a modelo Ludmila Cacemiro, de 21 anos de idade, foi abordada na rua por um desconhecido, um completo desconhecido, lá no bairro Cachoeirinha, que disse pra ela que o cabelo dela assustava. Tô falando aqui de uma mulher que tem um cabelo crespo. E aí, então, ele disse que o cabelo dela assustava e que, como fotógrafo, ele se identificou como fotógrafo, ele poderia fazer essa crítica. E a Ludmila imediatamente rebateu. Guarde o seu racismo pra você. E tudo isso ela conseguiu gravar em áudio, Elias, e obteve todas essas provas. E entrou, então, na polícia, fez uma queixa, uma denúncia sobre esse assunto contra esse homem, né? A gente tá falando aqui de um caso de injúria racial. Existe o crime de racismo e existe também a injúria racial. Qual que é a diferença? No caso da injúria, é quando alguém discrimina a outra pessoa pela cor, raça, etnia, religião, somente uma pessoa em específico. No caso do racismo, não. É quando alguém comete esse tipo de discriminação contra toda uma coletividade, um grande grupo de pessoas. Então, esse seria o crime de racismo. No caso, foi uma injúria racial, então, contra a Ludmila Cacemiro. Essa modelo que depois foi pras redes sociais pra denunciar essa situação. Ela publicou fotos, vídeos, relatando todo esse ocorrido. E dizendo que ela entende, sim, que esse é um caso de injúria racial, porque ele discriminou o cabelo dela, que é um cabelo crespo, né? É comum nas pessoas de pele negra, né? Nas pessoas negras. E aí, por que que esse tipo de cabelo é visto como algo que assusta? Ou uma expressão que a gente ouve muito comumente, que é de cabelo ruim. Não existe cabelo ruim, né, Elis? Não tem isso. Na realidade, o que existe é cabelo crespo, cabelo enrolado, cabelo liso. O cabelo liso, que é comum das pessoas mais brancas, não é melhor do que, nem pior do que o cabelo crespo, o cabelo enrolado das pessoas negras. Então, é absolutamente inaceitável. As mulheres, inclusive, têm que se apoderar disso e entender que esse tipo de crítica, de dizer que um cabelo é ruim, que assusta, que é feio, a gente tem que entender que não é apenas uma crítica estética meramente, não. É uma crítica direta a algo que é da população negra. Então, é, sim, um caso de injúria racial e quem é vítima desse tipo de situação pode e deve denunciar em delegacias comuns e fazer como fez a Ludmilla, coletar provas, coletar gravações que vão provar que aquela pessoa cometeu um tipo de discriminação racial, Elias. E, Laura, doa quem doer, nós vamos ter negros, sim, sendo modelos, motoristas de aplicativos, médicos, jornalistas, apresentadores em todas as áreas. É impressionante a gente perceber e ainda analisar que fatos como esse não causam tanta indignação num país como o nosso, né? Onde a maioria é negro e precisa enfrentar certos tipos de obstáculos, né? Que são desumanos, sem dúvida alguma. Denuncie e, claro, como a Laura bem disse agora, colete provas, né? Pegando provas sobre isso, com certeza gravando com o celular, uma maneira de você conseguir aí provar um fato tão injusto quanto esse. Laura, Ricardo, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a se falar. E hoje começa um projeto piloto do INSS com o objetivo de facilitar os pedidos de salário e maternidade e também pensão por morte para os beneficiários. Muitas pessoas moram em municípios distantes de agências do INSS e esse projeto vem com a função de facilitar todos esses pedidos. Vamos ver. O INSS possui 1.557 agências pelo país que recebem solicitações de benefícios, como salário e maternidade e pensão por morte. Mas nem todos têm acesso a essas agências. Pensando nisso, o INSS está com um projeto para facilitar esses pedidos em mais de 7.600 cartórios presentes nas cidades brasileiras. Nem todas as cidades do Brasil têm uma agência do INSS. E nem todas as cidades do Brasil têm uma estrutura de internet que a pessoa possa usar. Ou 135 ou fazer o pedido diretamente no site do INSS. A ideia é aumentar o acesso, é que o cartório se torne mais uma porta de acesso a um benefício previdenciário. O projeto piloto tem previsão de 30 dias de duração e está sendo aplicado em 7 cartórios espalhados pelas 5 regiões do Brasil. O piloto permite a verificação de eventuais dificuldades no processo dos pedidos. É importante ressaltar que é um projeto piloto, ele ainda não está valendo para todo o Brasil. Não são todos os cartórios que vão fazer esse tipo de serviço. Inclusive, o cartório pode optar também por não prestar esse serviço. Então, é uma questão bem direcionada mesmo. Os cartórios de registro de pessoas naturais, eles podem oferecer pensão por morte e salário maternidade. Logo que a pessoa vai lá registrar a perda de um ente querido ou o nascimento do seu filho, a pessoa vai lá ser oferecida. Quer fazer o pedido? Quer fazer o protocolo desse benefício previdenciário? Esse pedido diretamente no cartório, ele vai ser um facilitador. Principalmente nas cidades menores, nas cidades que realmente o acesso ao INSS é mais difícil. Evita que a pessoa perca o prazo, porque tanto o salário maternidade quanto a pensão por morte é um benefício que tem um prazo para pedir. Senão, ela pode perder os atrasados em relação a esse benefício, perder uma quantia em dinheiro. E a gente sabe que dinheiro faz falta. Mas é também muito importante que as pessoas não achem que o cartório vai fazer o serviço todo. O cartório vai fazer o protocolo. O pedido do benefício, os documentos, eventuais esclarecimentos que o INSS for pedir, não é o cartório que será responsável. A pessoa sai dali com o protocolo e ela assume a responsabilidade dali para frente. E no próximo bloco tem a agenda cultural. A Mariana Zacaron preparou uma dica de programação bem interessante para você curtir o seu fim de semana. Em um instante só, fique com a gente. E no meio do novo, sua vida segue. E você aprende a lidar com novos desafios. Busca caminhos para ser melhor. Projeta dias ainda melhores. Entende que tudo começa por você. Faculdade Arnaldo. Aqui, sua vida acontece em tempo real. Aulas presenciais e online ao vivo. Inscrições abertas para graduação e pós. Faculdade Arnaldo ponto com ponto BR. Você em conexão com um novo futuro. Em casa, no trabalho, no carro. A Sucesso FM é sua melhor companhia. A informação precisa. A comunicação com interatividade. O esporte vibrante. E sempre as melhores promoções. Sucesso FM, há 35 anos, líder em audiência, em Barba Sena e no Canto das Vertentes. A rádio que combina com você. A Rádio que combina com você. Já estamos de volta. E a Defesa Civil de Barba Sena interditou o Palácio da Revolução Liberal, onde funciona a Câmara Municipal da cidade. As chuvas intensas nos últimos dias causaram infiltração na sala da assessoria da presidência e também no setor de contabilidade. A Defesa Civil foi chamada pelo presidente da casa, Everton Horta Jr., e detectou infiltrações no telhado, presença de pragas, peças soltas nas estruturas do prédio e fiação elétrica sem a devida proteção. É em contato direto com a madeira que está em decomposição. Segundo o boletim emitido pela Defesa Civil, foi constatado riscos aos cidadãos e também aos servidores da casa. As reuniões ordinárias vão ser realizadas na Casa do Cidadão, no bairro São José, até que a obra do telhado seja concluída. E no final de semana, agora deve ser bastante chuvoso em boa parte do estado. A temperatura permanece estável, com pouca chance de frio. Confira a seguir a previsão do tempo para este sábado. Céu nublado é encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas no Alto Paranaíba, Campo das Vertentes, Zona da Mata e nas regiões metropolitana, oeste, sul e sudoeste de Minas. Nas demais regiões, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Belo Horizonte, céu encoberto e pancadas de chuva durante o dia. Mínima de 20 graus e máxima 29. Tempo chuvoso em Juiz de Fora. Mínima de 16 graus e máxima 29. Nas cidades de Itaú, de Minas e Lavras, expectativa de chuviscos e chuva em pontos isolados. Nas duas regiões, a mínima é de 19 graus e máxima 29. E em Poços de Caldas, céu coberto por nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia. Mínima de 17 graus e máxima de 25 graus. Agora, você que nos acompanha, com certeza deve estar precisando de uma frase motivacional, né? Sexta-feira chegando, muitos problemas na vida de muitas pessoas. Mas olha só, você já deve ter visto, inclusive, que alguns vídeos simplesmente viralizam na internet e que de um dia para o outro eles ganham as redes sociais. E foi isso que aconteceu. Um tombo de bicicleta, enquanto uma Juiz Forana gravava uma frase motivacional, acumula milhares de visualizações na internet. E olha, gente, até o Neymar entrou na onda do vídeo da Juiz Forana, viu? A nossa equipe conversou com ela para tentar entender como é que está sendo toda essa repercussão. Olha só. Essa aí é a Carol. E ela viralizou na internet por causa desse vídeo aí. E a frase do dia é... Esse Jesus de braços abertos não agradou a todos. Imagina eu. Bate com os dados. Uia! Uia! A Carol é educadora física, influenciadora e maquiadora e aproveitou o período da pandemia para pedalar. Agora a atividade já virou parte da rotina. Ela sempre grava mensagens motivacionais. Mas a última, seguida de um tombo, filmado pela amiga, ganhou o público. Eu já caí rindo, né? Eu não conseguia parar de rir. Minha amiga ficou super preocupada. Ela, nossa, o que aconteceu? E a gente rindo, eu rindo, rindo. E ela, coitada, na hora ela nem riu porque ela ficou realmente preocupada, achando que eu tivesse machucado. Só que eu levantei, olhei e vi que eu não tinha machucado. Eu estava rindo muito mesmo. Aí eu falei, cara, ri também porque eu não estou aguentando. Eu falei, vamos gravar outro vídeo. Aí ela, mas por quê? Posta esse mesmo do tombo. Eu falei assim, não, cara, eu não vou postar o tombo. Ela, não, mas está muito engraçado que não sei o que é. Eu falei assim, então tá, vamos postar o tombo. Cheguei em casa e já postei. Aí, falei, esqueci. Deixei porque eu fui tomar banho, fui fazer minhas coisas. Acabei dormindo um pouco mais tarde e o pessoal já estava me mandando mensagem. A repercussão do negócio já estava assim, já estava bombando. E aí, eu decidi deixar de lado o celular, coloquei no modo avião e fui dormir. No dia seguinte, de manhã cedo, já tinha 150 compartilhamentos do meu perfil. Foram milhares de compartilhamentos nas redes sociais. Alguns passaram de mais de 2 milhões de visualizações. Inclusive, vários famosos como Neymar, Fábio Porchat e Isis Valverde também repostaram o vídeo. Ele viralizou no WhatsApp, aí foi um passando para o outro. E eu fui recebendo vários prints de várias pessoas, de vários grupos diferentes, de outras cidades. Então, assim, aí o negócio tomou uma proporção gigantesca mesmo. Vai continuar gravando as mensagens motivacionais? Com certeza, hoje mesmo já vou postar uma. E a frase do dia é, às vezes uma queda te leva até o sucesso. Não desista! Muito bom! Olha, e para falar sobre a situação, não quero ficar aqui sozinho não, viu? Quero chamar também a jornalista Sabrina Silva. Olha, Sabrina. Se Jesus de braços abertos não agradou ninguém, imagina eu de braços cruzados apresentando o jornal numa sexta-feira. Não é fácil não, viu? Agora eu queria saber de você exatamente isso. Como pode um vídeo viralizar assim, né? Hoje em dia qualquer coisa que se poste viraliza em questão de segundo, Sabrina. Já pensou? Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite para todos. É assim mesmo, né, Elias? Hoje nós temos aí o avanço da tecnologia que nos dá a possibilidade de ter vários recursos através do aparelho celular. Entre os recursos que nós já conhecemos, bate-papo, e-mail, checagem, rede social, está aí a gravação de vídeos. E olha, a repercussão é muito grande, muito rápida. Mas eu acho que a palavra-chave disso tudo, Elias, é ser espontânea, a espontaneidade, né? Porque as pessoas, quanto mais naturais elas são, mais engraçado fica. E repercute mesmo, vai chegando, vai passando. Como o vídeo dessa Juiz Forana, existem milhares, milhares, milhares nas redes sociais. Que assim, dá vontade de você salvar para você, sempre quando tiver algum problema, no decorrer do dia, você ficar checando para poder trazer alegria para o seu dia. É lógico, né, que tudo tem que ser muito comedido, tem que ter muito cuidado com o que se compartilha. Mas nesses casos, Elias, a gente, e com o consentimento dela principalmente, é muito bacana. E ganhar dinheiro com isso, porque tem gente que aproveita a oportunidade, fica famosa, daqui a pouco está aí, né, repercutindo, dividindo o seu vídeo com o mundo inteiro. E é claro, ganhando dinheiro. Olha, Elias, eu vou dividir com você e com os telespectadores aqui da TV Diversa, do Diversa em Rede, porque eu passei por isso essa semana. E, assim, a minha sorte, ou, né, a minha falta de sorte, foi que a minha única testemunha ocular foi o meu pai, tá? Porque, se não, a festa de fim de ano lá em casa já estava garantida. Porque, assim, são situações que acontecem no nosso dia a dia, que eu vou te falar uma coisa. É só ter muito espírito mesmo para levar tudo na esportiva e ter essas frases motivacionais, como dessa moça, né? Até um tombo te leva para frente, até um pé na bunda te leva para frente. É mais ou menos por aí, Elias. Exatamente, Sabrina, eu concordo com você. Tem uma frase motivacional que eu adoro, viu? Se não pode ajudar, atrapalha. O importante é participar. E é com essas frases que a gente vai seguir no final de semana, Sabrina. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você, viu? E a gente não para por aqui, viu? Porque o fim de semana está recheado de atrações. E na agenda cultural de hoje tem festival literário, cinema infantil e eventos online. A Mariana Zacarão traz todas as novidades para a gente. Olha só. Elias, a agenda cultural de hoje está especial, viu? Tem mostra de cinema, feira literária, virada cultural e indicação de leitura. Então vem comigo que eu te conto tudo. Tiradentes convoca os amantes da literatura para a segunda edição da feira literária de Tiradentes, a FLIT, que acontece na cidade histórica até o dia 17 de outubro. Essa edição homenageia a escritora infanto-juvenil mineira, Paula Pimenta, e o ilustrador brasiliense, Roger Melo. A intensa programação conta com 50 autores convidados e apresenta as novidades literárias. Mais informações e todas as atrações você encontra nas redes sociais do evento. Durante o mês de outubro, o Cine Santa Tereza em BH exibe a mostra Criaturas Fantásticas, com exibições para as crianças às 16h30 e para o público geral às 19h. A mostra conta com grandes títulos contemporâneos dos gêneros fantasia e ficção científica, além de clássicos como E.T. ou Extraterrestre, Alice no País das Maravilhas e A História Sem Fim. E o melhor, as exibições são gratuitas. Basta garantir seu ingresso pelo site Disco Ingressos. A Virada Cultural de Belo Horizonte 2021 convida a população para uma imersão com 24 horas de programação online gratuita, nos dias 16 e 17 de outubro. O evento irá apresentar um repertório rico da produção dos artistas e coletivos de diferentes territórios de Belo Horizonte, integrando a política pública de festivais culturais da Prefeitura de BH. Além da programação central, a Virada conta com uma programação associada de outras instituições e festivais parceiros. A experiência completa será guiada a partir do Portal Belo Horizonte, com transmissões pelo canal da Fundação Municipal de Cultura no YouTube. Nessa edição, um palco fica bem perto do outro, a um clique de distância. O Diversa em Dica de hoje fica por conta de Sulamita França, repórter aqui da Diversa, com o livro O Corpo Fala. Com ele, aprendemos a desvendar a comunicação não verbal do corpo humano, como expressões, gestos e atos corporais que expressam sentimentos. Depois de ler, você começa a se atentar mais quanto à sua postura e com os pequenos sinais que o seu corpo transmite, passando a ser mais detalhista com tudo à sua volta. Essa e outras indicações da nossa equipe, você encontra toda semana por aqui e nas nossas redes sociais. Muita coisa boa, né? E como sempre, se você aí de casa sabe de algum evento que merece ser divulgado por aqui, manda pra gente no e-mail contato.tvdiversa.com.br ou pro nosso WhatsApp que tá na sua tela. Semana que vem eu volto com mais Agenda Cultural. Até lá! E no próximo bloco nós vamos falar sobre os professores. Eles tiveram que se inventar nessa pandemia e agora com o ensino híbrido, seguem se desdobrando pra atrair a atenção dos alunos. É um instante só, fique com a gente. De ensino de qualidade nós entendemos, mas educar é mais do que isso. É cuidar, é se adaptar, é transformar. Aqui no Verbo Divino, você encontra acolhimento e inovação. Perto ou longe, trabalhamos com você e por você. Para o sucesso do seu projeto de vida, venha estudar com a gente. Colégio Verbo Divino, educação que transforma. Acesse cvdonline.com.br ou ligue 3325-7150. FM Tatiaia, 105,3. A FM Tatiaia está presente em todos os momentos de sua vida. Quando você sintoniza 105,3, entre em conexão com a maior rede de rádio de Minas. Primeiro lugar em audiência nos públicos A e B e diversos outros segmentos. Músicas de bom gosto. FM Tatiaia Músicas de bom gosto. 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 Já estamos de volta e hoje é um dia muito especial, né? No dia dos professores, a gente vai contar um pouco dos desafios que esses profissionais enfrentam durante essa pandemia. E também como é que estão se adaptando à nova rotina, agora que a maioria dos alunos já voltou a estudar no sistema híbrido. A nossa equipe preparou uma matéria especial. Vamos conferir. A pandemia exigiu a adaptação de todos os profissionais, especialmente os professores, que precisaram adequar sua rotina ao novo modelo de trabalho remoto e superar os desafios para continuar dando aula. Aqui em Juiz de Fora, na Zona da Mata, não foi diferente com o Marcelo, professor há 32 anos. O que era para ser um tempo bem rápido de 10, 12 dias, de repente virou um ano e praticamente oito meses. Então, a gente tinha no início do ano já bastante conteúdo. Foi quando a gente passou a atividade para as crianças, imaginando que dentro de duas semanas a gente poderia estar corrigindo todas essas atividades, poderia estar retornando para dentro de sala e que tudo não passaria de um grande susto. E no entanto, isso foi se estendendo e a gente precisou então fazer as nossas adaptações em tempo recorde. E aí, para prender a atenção dos alunos durante o período de aulas online, o professor conta que precisou se reinventar. Ele fez até uma edição própria para a abertura das aulas, investiu em cursos e programas de audiovisual e precisou gastar dinheiro em equipamentos para suporte durante o ensino virtual. Porque o nosso equipamento era um equipamento que a gente tinha dentro de casa, de repente a gente já estava gastando em luzes, a gente já estava gastando com programas para poder editar, a gente estava tendo que assistir, fazer cursos de edição. Então, realmente houve sim um gasto em equipamento. O Marcelo já voltou a dar aula presencial na escola. O ensino híbrido é realidade em algumas cidades do país. Com a suspensão das aulas presenciais, a tecnologia assumiu um papel ainda mais importante no dia a dia dos professores e alunos. Ela foi e continuará sendo fundamental para os educadores. Nesse momento, o Marcelo dá aula no sistema híbrido, no qual parte dos alunos assistem à aula presencial e a outra metade pelo celular. É influenciada, o relevo é influenciado pelo clima. A internet, ela está sendo fundamental. Sem ela, não sei como nós iríamos fazer. Talvez, talvez não. Com certeza, é por esse motivo que nós estamos com a nossa escola, com o ensino todo em tempo real. Durante esse período, o Marcelo também foi vítima da Covid-19. Chegou a ficar internado, mas agora já está melhor. A pandemia é um momento desafiador para todos, porque envolve também as emoções e as obrigações do dia a dia. Aos poucos, a rotina vai voltando ao normal. Apesar das restrições, agora já dá para matar aquela saudade da sala de aula e do que ele mais ama. Ensinar pertinho dos alunos. Com amor, com carinho, a gente sempre consegue vencer. Aí é o amor pela profissão mesmo. É o amor pelo aluno, é o amor, é o carinho que a gente tem por aquela profissão que a gente escolheu ter. E não simplesmente caiu em nossas mãos. Nós escolhemos ser professores. Então, esse é o grande desafio. Olha, realmente foram quase dois anos de superação. Muitos professores tiveram que se reinventar para atrair a atenção dos alunos. E seguem se reinventando agora com o ensino híbrido, onde metade da turma está em casa assistindo a aula online. E a outra metade dentro da sala de aula. E tudo isso em meio a críticas, cobranças e com a baixa valorização salarial. E hoje é dia deles, né? Então, vamos saber como é que está esse trabalho aqui no Estado. Para falar sobre isso, eu quero chamar agora os nossos correspondentes. Vamos dar agora um giro pelas regiões. Quero começar com a Laura. Olha, Laura, é muito legal a gente falar do trabalho do professor, a valorização dele. Com certeza, todo mundo que nos acompanha e nós que estamos aqui trabalhando hoje, estamos aqui graças aos nossos professores, né? Muitos, inclusive, dos meus professores nos assistem aqui. Agora, é triste a gente pensar que mesmo tendo consciência disso tudo, os nossos governantes também, o salário é o mesmo. As reivindicações também são as mesmas. E eu queria saber como é que está aí em BH. Como é que vai ficar agora a situação, já que 100% dos alunos vão poder voltar a estudar? Muita coisa mudou nesse período de pandemia, né, Elias? Mas o que não mudou é que os professores continuam sendo os profissionais necessários para formar todo mundo que faz parte da sociedade, né? Todos os tipos de trabalhadores do planeta precisam passar por estudos e precisam ter professores que nos inspiram nesse processo, né? Desde lá, a educação infantil, passando pela educação fundamental, depois a faculdade, né? Pós-graduações. O professor é absolutamente essencial para todos nós, né, Elias? Sim. Então, e nesse período de pandemia, esses profissionais, os professores precisaram se adaptar, né, como muitos de nós e precisaram fazer ensino remoto, aprender como mexer em várias ferramentas digitais para conseguir alcançar os estudantes e passar o aprendizado necessário, né? E agora, então, todos os estudantes podem retomar as salas de aula aqui em Minas Gerais, né? O governo do estado fez esse anúncio, a Prefeitura de Belo Horizonte também, né? Aqui em BH, então, os estudantes estão todos voltando para as salas de aula integralmente, mantendo apenas algum distanciamento, mas sim, já podendo estar dentro, todo mundo dentro das escolas, né? E aí, eu conversei com a Vanessa Portugal, que é uma representante do Sindicato dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte, e ela disse que uma questão que eles estão enfrentando atualmente na educação infantil, cerca de 20% dos profissionais foram cortados. Esses professores e educadores, né, que, inclusive do administrativo, que atuavam na educação infantil, foram retirados, segundo o sindicato recebeu as informações da Prefeitura, para reduzir o número de adultos dentro das escolas ainda, já que estamos no período pandêmico até hoje, né? A pandemia ainda não acabou, então, seria necessário evitar a circulação de muitos adultos dentro das escolas da educação infantil. Essa é a informação que o sindicato recebeu, né, e passou para a gente aqui na reportagem. Mas, segundo o Sindicato dos Profissionais da Educação Municipal aqui de Belo Horizonte, isso cria um certo problema, porque os estudantes estão voltando desse período de pandemia, de vários meses, mais de um ano de ensino remoto, com uma defasagem no aprendizado, precisam de mais atenção e tem menos profissionais para poder atendê-los, né? Então, há grandes turmas que tem ali apenas um professor para poder fazer esse atendimento a todos os estudantes. Então, o sindicato está tentando dialogar com a Prefeitura para ver o que pode ser feito para retornar com 100% dos profissionais, como era antes da pandemia. A gente vai ter que acompanhar para saber como fica isso. Mas, a questão de recuperar o aprendizado dos estudantes, agora que a pandemia começa a passar, que já temos a maior parte da população vacinada, é uma grande preocupação garantir a aprendizagem, já que o ensino remoto é uma forma que, às vezes, não alcança todos os estudantes. A gente já falou aqui na TV Diversa várias vezes sobre situações de alunos que vivem na zona rural, que não tinham fácil acesso à internet. Então, por isso, precisavam estudar só com as apostilas. Às vezes, os pais não conseguiam ajudar. Então, agora, os professores vão ter que, realmente, precisar da cooperação, inclusive das turmas, né? Para conseguir repassar todo o conhecimento necessário, recuperar o que não pôde ser absorvido nesse período de pandemia, tão difícil para todo mundo, né? Então, sim, o que a gente espera é que os profissionais da educação sejam valorizados como eles merecem, inclusive diante de todos os desafios pelos quais eles passaram nos últimos meses. O Lauro, e sabe o que é mais interessante? Nós já formamos há algum tempo, e para você que já formou também, eu faço esse desafio. Pegue ali um papel, uma caneta, faça uma conta rápida ali no papel. duzentos e quinze dividido por treze. É uma conta simples, mas na hora que você vai fazer, para quem não pratica há muito tempo, com certeza vai travar. Peraí, dois números, como é que eu faço para dividir isso? Treze? É impressionante. Agora, imagina para aqueles que estavam aprendendo ainda, Sabrina, que não tem ainda, né, o domínio, a técnica, que ainda não conseguiram ali adquirir esse conhecimento. Ou seja, os professores vão ter muito trabalho, sim, e precisam ser ainda mais valorizados após essa pandemia. E, Sabrina, como é que está a situação aí pelo campo das vertentes? Elias, bom, dos mimeógrafos, né, para as videoaulas, essa é a realidade dos professores. E, assim, aqui não está muito diferente, muito distante do restante do nosso estado, das outras cidades do nosso país, porque o que temos aqui são professores cansados, com crises de ansiedade, afastados por conta de depressão. E isso foi aquela gota, né, de cada dia, por conta da pandemia e problemas que já estavam acontecendo, ou na rede pública, ou na rede privada de ensino, ou na rede estadual. O professor, ele sempre foi muito cobrado, né, Elias? Nas salas de aula e fora delas. Por exemplo, uma professora, mãe de família, como é que mantém, né, como é que sustenta, por exemplo, o ensino na escola agora, no formato híbrido, ainda dá assistência para os alunos que continuam na aula online e ainda cuida da casa. É uma pressão a cada dia que acaba explodindo em certo momento. E eles não são valorizados como deveriam. Então, para se ter uma ideia, Elias, o número de professores que recebem hoje assistência médica e psicológica, psiquiátrica, aumentou quase 65% de acordo com o centro de atendimento psicossocial, o centro de atendimento psicológico. Isso aqui eu falo a nível da nossa região. Você tem aqui professores na rede municipal, professores na rede estadual e professores na rede particular. Então, assim, muitos professores, para poder ter aí uma renda maior, trabalham em mais de duas escolas. Ou seja, trabalham em mais de uma escola. E com isso, sobrecarrega a sua vida e acaba chegando um momento que não dá, que explode. E eu tive a oportunidade hoje, inclusive, de conversar com uma professora da rede municipal sobre o dia do professor. E ela me disse uma frase, que eu acho que vai ficar marcada para mim, vai ficar marcada para você e para todo mundo que está acompanhando o Diversa em Rede hoje. Que muitas vezes dá vontade de a gente desistir daquela atividade por conta da sobrecarga. Mas aí a gente lembra que existem pessoas que dependem da gente e que o futuro depende do professor. Não existe uma pessoa agora que está nos acompanhando, que está nos assistindo, que não dependa de um professor, como você bem disse. Nós tivemos um passado docente e o nosso futuro depende do professor. Então, é um trabalho que é feito com muito amor e tinha que ser muito valorizado. Elias, fica aqui a nossa homenagem e o nosso respeito a esses profissionais. Exatamente, Sabrina. E agora, uma coisa que eu acho interessante, Ricardo, é que nessas falas todas a gente percebe quanto os nossos professores precisam ser realmente cada vez mais amados, respeitados e valorizados. Eu tenho uma tia professora e é muito engraçado porque eu ouvindo ela conversando com a diretora da escola onde ela trabalha, eu perguntei sobre isso, Ricardo. Falei assim, como é que vocês estão conseguindo dar conta de ficar o dia inteiro dando aula online? Porque muitos sugaram a vida, né? Muitos ficaram somente durante o período da pandemia dentro de casa dando aula. E aí foi engraçado que a diretora da escola dela falou o seguinte, olha, o meu marido fala que eu dou aula não só para os alunos, mas para os vizinhos também. Que eu empolgo, eu falo alto, eu começo a conversar com todo mundo. E é assim, né, Ricardo? Os professores foram se atualizando e merecem também ser respeitados por isso, né? Não é dúvida disso, né? Agora, você disse aí, quando você chamou a Laura que a gente está aqui graças aos professores eu estou aqui duas vezes, então, graças à minha mãe, né? Primeiro, pelo fato de ser mãe, ter me colocado no mundo e segundo, pelo fato de ter sido professora da rede estadual de ensino. Então, eu convivi durante a minha vida inteira com a realidade difícil de uma professora, de uma rede pública de ensino. E é interessante que o professor, ele não escolhe essa profissão para ganhar dinheiro. A gente vê muito isso, né? Ah, não, eu quero ter essa profissão porque eu quero ganhar muito dinheiro, quero ter uma casa tal, um carro assim. O que é justo, cada um escolhe o que é melhor para a sua vida. No caso do professor, não. Não é uma escolha que ele faz pensando nesse sentido. É uma aptidão, aquilo nasce com ele. É uma maneira dele retribuir às pessoas o ensinamento que ele teve. Ou é uma maneira dele ajudar as pessoas passando, transmitindo o conhecimento, compartilhando esse conhecimento e fazendo com que essas pessoas cresçam como pessoa e profissionalmente. Então, é uma profissão extremamente bonita. É uma profissão que emociona até a gente, né? Quando a gente fala, porque a gente que conviveu perto de educador, a gente sabe o dia a dia que é, a luta que é, a difícil rotina de você conciliar a casa com o trabalho. Não é fácil. Eu vi muitos professores, e aqui eu quero até estender isso para trabalhadores da área de educação sendo massacrados nas redes sociais, porque eles, teoricamente, não queriam voltar a dar aula presencial. Então, eles estavam sendo culpados, entre aspas, disso. É uma injustiça, sabe? Uma total injustiça. Eles trabalharam muito, têm trabalhado desde o ano passado, principalmente desde março do ano passado, quando começou a pandemia até agora. Essa volta não é fácil, porque eles também são seres humanos com os mesmos problemas ou até mais do que a gente tem. Então, eles têm que enfrentar dificuldades na sua casa e, ao mesmo tempo, eles têm que atender uma gama enorme de estudantes, cada um com os seus problemas, cada um com o seu jeito. Não é fácil lidar com comportamentos diferentes também. E isso é muito gratificante, sabe? Eu quero desejar aí a todos os professores, as professoras, nesse dia 15 de outubro, meu abraço, meu reconhecimento e meu agradecimento por vocês existirem. E eu posso dizer que eu sou muito grato demais por vocês estarem conosco aqui e terem nos ensinado tanto. Muito obrigado. Um belo depoimento, Ricardo. Eu acho que as suas falas refletem também um pouco do sentimento de todos nós que estamos aqui. Realmente, ser professor num país como o nosso não é fácil, né? Além dos problemas que ele já enfrenta no dia a dia, problemas internos dentro das escolas, ainda há também um problema social que acaba carregando muitos problemas ali no dia a dia deles, né? E, às vezes, o professor não é só professor. O professor, muitas das vezes, faz papel de mãe, de pai, de psicólogo, faz papel de pessoas que, na maioria das vezes, esses estudantes não têm acesso, né? Então, é uma forma, realmente, de a gente agradecê-los por todos esses anos de trabalho, dedicação, empenho, e que a gente espera também que, com o tempo, a situação melhore. Afinal de contas, a gente sabe que, num país onde a educação é deixada em última instância, onde são feitos cortes, geralmente, na saúde, educação. Claro, a situação tende a se complicar cada vez mais. Mas esperança, fé no futuro, que eu tenho certeza que as coisas podem e devem ser ainda melhores. Ricardo, Sabrina e Laura, muito obrigado. Uma excelente noite para vocês. Aproveitem o final de semana com o distanciamento, álcool gel e máscara, viu? Um abraço para vocês. E a gente fica por aqui. Mas, na segunda-feira, o Diverso em Rede volta às 6h10 da noite com muito mais informação. Se cuidem, vamos evitar aglomeração. A pandemia ainda não acabou. Uma excelente noite para vocês e um ótimo fim de semana. Até segunda. E aí E aí E aí E aí